Se você tá precisando conectar mais de um aparelho em uma única porta HDMI, então esse vídeo é pra você. Antes de mais nada, eu sou o Alan e tá começando mais um vídeo do canal da Lishow. Hoje eu trouxe um aparelho muito incrível que vai sem dúvidas resolver o seu problema, que também é o meu problema. A gente tá construindo uma área pra lazer, uma área externa, e a gente comprou uma televisão e tem três aparelhos pra conectar nessa televisão. A gente tem um console do PS4, um Nintendo Switch e também tem um console arcade antigo. E a gente precisava conectar esses três HDMI's, só que a nossa televisão só tem um HDMI. E aí a gente encontrou este aparelho aqui que vai resolver o nosso problema, pelo menos é o que promete, né? Vamos abrir ele pra ver o que vem na caixa. Abrindo aqui a caixa, nós temos efetivamente o aparelho, eu acho. Então isso aqui é um Switch, tem três entradas, In, no caso, né? Então aqui entra três vídeos e sai apenas um. Aqui tem um botãozinho pra gente alterar entre o HDMI 1, 2 ou 3 e também quando ele estiver desligado. É isso. Ah, aqui do lado também tem uma entrada 5V que a gente vai conectar o carregador, ele precisa estar conectado numa fonte de energia pra funcionar. E também aqui me parece que é saída de áudio, então não sei. Aqui nós temos um cabo, não sei pra que que é esse cabo, me parece que é o infravermelho, mas não sei de certeza. Depois a gente vai ter que testar. Temos aqui também um cabo microSD, acho que é isso. USB. E também um controlezinho pra gente transacionar entre os HDMI's e também tem um botãozinho aqui de Next. Muito legal isso aqui. Aí a gente não precisa levantar pra trocar o HDMI. Um certificado, instruções do usuário e também um manual de instruções. Vou pegar meus aparelhos, conectar tudo aqui e já volto com você. Já conectamos tudo. Tá um pouquinho bagunçada a nossa mesa aqui, porque o ideal é que a gente organize isso num lugar mais escondido. Mas, pra vocês entenderem o que aconteceu aqui. Como vocês podem ver, todas as portas basicamente estão conectadas. Essa daqui é minha entrada de energia e ela está conectada no meu PlayStation 4. Isso aqui pode ser conectado em qualquer porta USB, tanto no Play 4 quanto no notebook. Ou se você tiver uma televisão que tem portas USB, você pode conectar na televisão também. Aqui está conectado o meu Play 4, o Xbox e o notebook. Alguma coisa assim. E nessa outra porta é a nossa saída de vídeo. Então aqui nós temos o input e aqui o output. E esse HDMI está conectado no nosso monitor. Então ele poderia estar conectado na televisão. Uma coisa que é legal de mencionar é que aqui nós temos o HDMI 2.1. Segundo as especificações da caixa, ele suporta resoluções superiores a 4K, 2K, 30 Hz. E não fala nada sobre 60 Hz, nem sobre 120 Hz. Mas eu acho que ele funciona também com 60 Hz em 2K. Como eu não tenho nada aqui pra testar, então é isso. Agora falando um pouquinho sobre as funcionalidades. Ele é bem simples e bem dinâmico. Então só tem um botão. E através desse botão aqui eu consigo alterar os meus aparelhos. Inclusive, caso você queira, você pode utilizar o infravermelho. O mais legal do infravermelho é que se você conectar ele, você pode esconder todos os fios e deixar apenas o infravermelho visível. Que aí você já vai conseguir alterar entre os dispositivos. Galera, não vou alterar aqui porque a minha luminária se conecta com o infravermelho do controle. Então eu altero a iluminação quando eu faço isso. Mas tá funcionando e isso aqui funciona muito bem. E aqui fica a minha principal dica. Se você trabalha de home office, assim como eu trabalho, e tá sentindo que sua esposa, sua mãe tá vindo te pedir um favor, e você tá lá jogando e tal, e fingindo que tá trabalhando, não que isso aconteça muito repetidas vezes. Mas o que acontece, ó, você tá com o videogame ligado aqui, você já pode alterar pro seu notebook. Tcharam! Olha o que eu já deixei separado aqui no YouTube. É, fi! Reuniãozinha do Teams, então você tá sentindo que alguém vai vir te pedir um favor, você fala... Tô em reunião aqui, tem como... Depois você... Depois você me chama. Bom, isso aqui é muito útil pra você transitar entre seus aparelhos rapidamente. Então isso aqui é, sem dúvidas, muito legal. Falando agora realmente do aparelho em si. Como eu mencionei, aqui na parte da frente tem só um botãozinho. Então, clicando uma vez, você altera pra porta 3. Agora nós estamos na porta 3. E aqui está conectado o nosso Playstation 4, como vocês podem ver. Funcionando tudo certinho. Temos aqui também nosso notebook, que está conectado. Ele funciona com a porta fechada. E também o Xbox 360, que eu tô sem o controle aqui, mas funcionando tudo perfeitinho. E aí, pra vocês que querem saber realmente do infravermelho, eu vou conectar ele aqui, só pra gente fazer um teste rápido. Vou tentar não acionar a minha lâmpada. Então, escondi os fios, deixei apenas o nosso infravermelho aqui na mesa. Vou tentar não interferir na luminária, mas, de qualquer forma, ele está no HDMI 1. Ó, não interferiu. Agora ele foi pro 2, no Xbox. E agora eu vou mudar pro 3, no nosso Playstation 4. Bom, a gente desligou de forma errada. Vamos aguardar ele. Como vocês viram, todos os testes realizados. E eu realmente gostei muito desse aparelho, porque ele vai servir muito pra nossa área que a gente está planejando fazer na nossa casa. Então, a gente vai conseguir conectar todos os aparelhos que a gente queria, com apenas uma porta HDMI, e aí a gente já consegue alterar com o controlezinho de onde a gente estiver. Uma única coisa que eu senti falta, e que talvez seja um problema, entre aspas, que não é um problema, é que ele não identifica a porta de HDMI que está sendo utilizada. Como assim? Se você desliga ele na porta HDMI 1, quando você ligar o aparelho novamente, ele vai entrar na porta HDMI 1. E ele não vai identificar se, por exemplo, o aparelho que está ligado é o aparelho que está na porta HDMI 2. Sempre que você precisar alterar entre os aparelhos, você vai precisar alterar manualmente. Se você desligar o aparelhinho e ligar de novo, ele vai voltar no aparelho que já estava conectado. E aí, se ficou alguma dúvida, eu peço pra você deixar aqui no comentário, porque a gente vai te responder. E sobre os links que geralmente pedem pra nós, eu vou deixar na descrição o link com o melhor preço que a gente encontrou no mercado. E também, sempre buscando por segurança, a gente vai deixar de um vendedor que vende o produto original. E aí, se você gostou, não esquece, deixa o like e compartilha com quem mais precisa de um adaptadorzinho desse aqui. Quem sabe, não tem alguém que está precisando, se você vai na casa das pessoas e vê aqueles montes de cabo emaranhado de um monte de console, de um monte de aparelho, então manda esse adaptadorzinho pra ela, porque talvez ela esteja precisando e nem sabe que precisa. E aí, se você não se inscreveu ainda no canal, eu vou te perguntar agora, por que você não se inscreveu ainda? Por que você está perdendo tempo? Sendo que você pode se inscrever no nosso canal, sempre que tem produtos novos, lançamentos, a gente traz aqui pro nosso canal. Muitos produtos de tecnologia, produtos de iluminação, produtos de filmagem, produtos como periféricos, enfim, muitos aparelhos legais a gente traz pro nosso canal. Sem dúvidas, vai ser muito útil pra você. Se você não conhecia esse aparelhinho aqui, pode ser que ele seja útil pra você. E muitos outros produtos que você nem sabe que precisa, mas que a gente vai trazer para você também. Então, se inscreve aqui, vai, não custa nada. Mais uma vez, muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Esse foi o vídeo, até a próxima e fui!